E aí, gente, como não podia deixar de ser, temos essa ilustre presença aqui conosco, o Grian Kutanda, que é o criador da coleção Histórias da Terra. Eu vou fazer uma pequena introdução, falando um pouquinho quem é o Grian para vocês. É claro que é tudo muito pequeno, porque ele é muito mais do que isso, mas ele é PhD em Ciências da Educação, é bacharel e mestre em Psicologia, tradutor, comunicador e autor de 15 livros de ficção e ensaio, que foram traduzidos para mais de 12 idiomas, e autor do best-seller internacional Jardineiro. Ele é ativista social e ambiental na Espanha e na Escócia, participou ativamente do movimento Indignados, que foi precursor do movimento Ocupy, e da Marcha do Povo pelo Clima, e foi um dos primeiros líderes do Extinction Rebellion na Espanha e no México. Fundador da organização não governamental educativa e ativista Projeto Avalon, que é uma iniciativa de uma cultura de paz, suas pesquisas deram origem à coleção Histórias da Terra. Grian, nem preciso dizer o prazer imenso que é ter você aqui com os nossos alunos do ICL, iniciando o nosso curso de coleção da coleção Histórias da Terra aqui no Brasil. E eu gostaria... E aí eu gostaria de te fazer duas perguntas para iniciar o nosso curso. A primeira delas, Grian, para a gente, muito importante. Por que Histórias? Por que as Histórias? Bom, as Histórias, mitos, leyendas e contos, possivelmente são as únicas herramientas educativas que todos os povos do mundo que todos os povos do mundo han utilizado, seja qual seja o seu desenvolvimento. Todos os povos do mundo han utilizado as Histórias. E as utilizam por um motivo muito simples, porque transmitem a visão do mundo da essa cultura. As Histórias é a maneira que umas generações passam nas generações seguintes a sua visão do mundo, a sua maneira de ver a realidade, como se entende o mundo, como se vive em ele, como nos adaptamos a ele, de que maneira podemos tentar ser felizes em ele, em as relações humanas, em tudo. As Histórias nos dão pistas de como comportarnos em infinidade de situações e nos marcan qual é a visão da realidade. não é o mesmo uma cultura, por exemplo, muitas das culturas, por exemplo, do Amazonas, que são culturas animistas, pansiquistas, como diríamos em este momento, que consideram que todos os seres têm consciência, têm consciência, isso se vai transmitir através das histórias, e vai ser muito diferente das histórias que contem na Europa, onde não se trabalha desde uma perspectiva animista. Mas, como está o mundo em este momento, necessitamos histórias que nos falem de que todos os seres têm consciência. Necesitamos as histórias dos povos originários, por exemplo. Por quê? Porque estamos em uma situação em que a nossa visão do mundo occidental a fracasada. A fracasada, a tenido muitos éxitos, nos atraído muitas coisas positivas, mas a fracasada no sentido de que estamos destruindo o planeta. Então, precisamos outra visão do mundo, uma visão do mundo mais parecida à da dos povos originários. e isso quer dizer que necessitamos histórias diferentes. Necesitamos mitos, lendas e contos que nos falem de uma visão do mundo sistêmica, que não seja individualista, uma visão do mundo que tenha em conta a consciência, que não seja materialista, mecanicista, mas organizista, que entenda o universo e a Terra como um organismo vivo. porque essa é a única maneira que vamos a ter, cambiando a visão do mundo, a única maneira que vamos a ter de construir uma civilização que realmente respeite ao planeta Terra e a sua comunidade de vida. Então, a grande importância das histórias estriba em que transmitem visiones do mundo. Mas, claro, agora temos que selecioná-las. Porque há visiones do mundo, há histórias, por exemplo, que transmitem visiones do mundo patrióticas que, neste momento, já não tocam. Há histórias que transmitem visiones do mundo nacionalistas que, neste momento, já não tocam porque nos enfrentam. São os nacionalismos exacerbados os que, por exemplo, a guerra de Ucrania está basada, sobre todo, em um nacionalismo exacerbado, em uns nacionalismos que nos estão fazendo daño. E, em Europa, os partidos mais nacionalistas estão começando a levar ao fracaso a União Europeia. Como não se lhes ponga coto, como não se lhes pare um pouco, os nacionalismos nos vão levar ao fracaso em Europa. Então, o que acontece? Não podemos utilizar qualquer história. Temos que selecionar muito bem as histórias que vamos a contar aos nossos filhos e as que nos vamos a contar socialmente. Então, há de ser histórias que transmitem uma visão do mundo onde tudo está conectado com tudo, onde todos estamos interrelacionados, que transmitem na definitiva a visão do mundo que transmite a Carta da Terra. Porque a Carta da Terra se base na visão do mundo, acadêmicamente, a chamamos visão do mundo sistêmico, complexa, holista, organicista, integradora. Então, precisamos desenvolver essa visão do mundo e, por tanto, precisamos histórias que nos transmitam essa visão do mundo. Por isso, neste momento, precisamos, sobre todo e por cima de tudo, as histórias dos povos originários da América ou dos povos africanos. Porque na minha investigação, no meu doctorado, descobri que, e pude demonstrar incluso com métodos estadísticos, cuantitativos, que as histórias dos povos de as culturas orais têm mais componentes sistêmico complexos que as histórias das culturas escritas, das civilizaciones escritas. Então, que ocorre? Os povos que estão mais em contato com a natureza são os que têm historias que mais nos podem permitir transmitir essa visão do mundo que precisamos para sobrevivir como especie. essa é a importância das histórias. Perfeito. E nem sei agora se minha segunda questão tem muito sentido, porque você em parte já respondeu, mas eu gostaria de te ouvir em relação a como estas histórias podem nos ajudar a construir um futuro melhor, um futuro que realmente todos nós queríamos estar nele. aqui podemos incluso ver as investigações que han levado a cabo importantes científicas e científicos como foi Donela Medos. Donela Medos foi e realizou uma investigação que tem uma grande importância histórica em 1970, publicou o livro em 1972, foi o livro dos limites do crescimento, foi uma investigação que levou a cabo no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e em esta investigação ela disse que a humanidade nos íbamos a enfrentar a um possível colapso entre 2035 e 2050. Eram as previsões que saíam com os estudios realizados no Instituto de Tecnologia de Massachusetts com as melhores computadoras da época e que depois até o ano 2012 estes estudios se han estado replicando e seguiam dando os mesmos resultados. Bem, Donela Medos e também Gregory Bateson que foi um dos pais da cibernética diziam que as duas maneiras mais rápidas de transformar um sistema e aqui estaban falando de um sistema civilizadorio de um sistema social as duas maneiras mais rápidas de transformar um sistema a segunda mais rápida é o cambio de visão do mundo e a mais rápida diziam é ir mais além de todo paradigma de toda visão do mundo Bateson Bateson do mundo de caducidade até que morreu, acho que foi em 2010 mas uma pessoa que era uma experta era discípula de Jay Forrester que foi o que desenvolveu a dinâmica de sistemas Donnella Meadows e Gregory Bateson e outros muitos depois, porque incluso Fritjof Capra também está dizendo a dizer que a maneira mais rápida de mudar a nossa civilização sobretudo se queremos sobreviver é um mudança de visão do mundo e em medida de o possível que educadores e educadoras isto já o dizia Gregory Bateson e o diz também Stephen Sterling da Universidade de Plymouth que é professor de Educación para a Sostenibilidade Sterling também diz em medida de o possível que a formação do professorado inclui a educação transpersonal é a dizer, que os que formem a professorado, os que estén digamos, em niveis de formação de educadores convendría que trabalhem também a educação transpersonal mas, basicamente, mudança de visão do mundo então, essa é a importância de as historias e por isso as historias nos podem permitir superar o colapso ao que estamos encaminando hoje mesmo hace nada, uma hora acabo de ver uma notícia parece que são informes de... não sei se eram os últimos informes desde 2021 até agora estudos científicos sobre o cambio climático os principais estudos científicos sobre o cambio climático e estavam dizendo que entre mitad de este siglo e o siglo seguinte cabría esperar a morte de mais de mil milhões de pessoas então temos que actuar temos que cambiar a visão do mundo temos que cambiar nossa relação com o planeta com as demais especies temos que cambiar nossa maneira de entender a realidade e isso implica um cambio de visão do mundo que a maneira as duas maneiras mais rápidas são o cambio de visão do mundo em si e depois a transformação transpersonal isto já entraria mais na linha de o que seria a ecologia profunda de Arne Naes do filósofo noruego Arne Naes porque aqui é uma maneira muito rápida de cambiar a visão do mundo aparte das historias mas bem mais ou menos muitas graças Grian eu acho que com essas palavras inspiradoras a gente começando esse nosso curso da coleção histórias da terra e esperando inspirar todos vocês para que sejamos todos ativistas em disseminar essas histórias e não só disseminar as histórias que Grian já coletou nos seus livros e no seu site mas também fazer parte trazendo as histórias do Brasil agradeço muito suas palavras e vamos ficar em contato muitas graças a verle graças